Oi galera, beleza pura? Hoje temos mais um vídeo top, hoje temos a bordo do Nissan, Nissan Versa, você que tem Nissan Versa, March, Livina, todos esses carros da Nissan que tem esse interior, tem esse sistema, hoje eu vou mostrar pra vocês como ativa e como desativa o autolook, o travamento automático, o travamento por velocidade, tá? Tá com dúvida? Tá curioso? Tá precisando? Bora assistir o vídeo, falou! Seguinte, estamos a bordo aqui do Nissan Versa, anteriorzinho igualzinho do March, e o cliente me perguntou, cara, eu queria que travasse o carro enquanto eu estivesse em movimento, dirigindo aí, entrei dentro do carro, da partida, quero que o carro trave, tá? Aqui no carro já tem o sistema de trava elétrica, tá funcionando, trava e destrava pelo botão, tá? Esse carro a gente colocou o modo de conforto, o modo de conforto não vem, tá? E ele me comentou sobre isso, eu falei, pô, existe um aparelhinho que compra e tal, eu falei pra ele, na maioria desses carros já vem com essa função, só não é habilitado, tá? Dizem, dizem, não sei se exatamente é verdade, mas vem desabilitado por item de segurança, no acidente, o carro está com as portas abertas, tá? Se é mito ou verdade, não sei, mas não vem habilitado a alguns. Eu vou ensinar pra vocês como habilita essa função, tá? Essa função é o seguinte, não sei se vocês repararam aqui, ó, eu já deixei habilitado, vocês vão virar a chave, um, vocês vão segurar para travar alguns segundos, um, dois, três, quatro, cinco. Dessa mesma maneira, vocês repararam aqui, deu um pisco na seta. Como eu estava ativado, eu desativei, então, ó, se eu andar com o carro, rapidinho ali, Ó, dei vinte por hora, ó, não trancou, tá vendo? Beleza, não trancou. Eu quero ativar a função. Parar aqui novamente. Então, vou desligar. Desligou a chave. Ligar a chave. Segurar o botão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, piscou. Agora eu ativei de novo. Vamos lá? Vamos dar uma volta aqui, ó. Dá certo, é bom, né? Agora a Fox não deixa eu entrar. Ó, já trancou. Beleza? Então, é assim, ó. Virou a chave, segura para cima. Ele ativa e também desativa. Para destravar, a mesma coisa. Então, não sei se vocês repararam aqui, ó. O meu já está ativado, ó. Vou tirar a chave, ó. Desligar a chave. Já destrancou. Se vocês quiserem desativar, segura o cadeadinho aberto e vocês vão ativar. Fica mais claro, tá? Ele ativa e desativa pelo mesmo botão. Então, você precisa ativar as duas funções, tá? Liga a chave, aperta o cadeado fechado para trancar e ele aciona em movimento. Deu 20 por hora, tranca. Logo em seguida, vocês já testaram, funcionou. Vira a chave novamente e aperta por alguns segundos o destrava. Para automatizar o destrava pela chave, tá? Porque se você fizer apenas o destravar, ele vai travar, mas ele não vai destravar quando você tirar a chave. Beleza? Então, é isso. O procedimento é o mesmo. Ele tem que fazer tanto para travar e tanto para destravar. Automatizando o travamento automático e o destravamento automático. Beleza? Simples, bem eficaz. Quem está precisando, desliga o like aí para quem ajudou. Tamo junto. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho